Um milhão de reais serão destinados para equipar os laboratórios centrais de saúde pública de seis estados e do Distrito Federal. Os recursos serão usados para a compra de equipamentos que realizam testes mais rápidos e precisos para o diagnóstico de influenza, dengue e meningite. O repasse faz parte da estratégia do Ministério da Saúde de equipar até 2015 os laboratórios centrais de todo o país e, desta forma, reduzir riscos à saúde da população.